Pau Fiusa, hoje a Baquê é do lado esquerdo, mas a primeira pergunta que tenho para ti é, este Rally passa cá à porta de casa? Não bem à porta de casa, perto, mas a uns quilómetros, mas conheço bem a Pau Fiusa. De facto, é verdade, toquei a Baquê, do lado direito passou para o lado esquerdo e venho divertido aqui ao Rally Fiusa. O que é que tens achado do que tens visto desta prova até aqui? E presumo que haja muito, toda a gente está a dizer o mesmo, muito público nos troços. Sim, é muito público. A zona de Lisboa tem muita população e muitos relacionados pelos calis. De facto, está uma moldura humana incrível. Pena o que aconteceu agora no segundo troço, um pequeno toque de um colega e o troço foi neutralizado. Os troços são bastante rápidos, técnicos, muita mudança de antecedência. Agora apanhamos um bocadinho já sujo, os carros da frente cortam, mas o Rally Fiusa até agora é fantástico. Pronto, agora só para te explicar, que Hyundai de grupo N é este? Isto é um Hyundai, um grupo N, um e30 de burgo. Fui buscar em Espanha mais um amigo meu, o David Sebreja, que faz parte da 509, é uma sociedade que nós temos de uma pista, de um decódromo em Grândula. Fazemos algumas atividades, não só com buggy, a nossa ideia também é ter este carro para alugar para quem quer ter as primeiras emoções, de Rally's e a primeira adrenalina. Temos esta viatura e temos um Polo, um GTI também, para fazer nos inventos e para essa sequência. Boa sorte, pouco falta, falamos depois mais logo. Obrigado.